Oi, fazada! Tudo bom com vocês? Gente do céu, eu tô bom Vim testar um produto hoje aqui Gente, que diz que é um produto Mágico, que tem em casa que é tão Xuxa que é só com mágica mesmo pra resolver, né? Mas eu acho que não é o caso dos seis Mas não é preciso testar, Fubá, porque diz que é Um produto que desinfeta Limpa e remove sujeira, quer dizer Os químicos que trabalham Na Bombril, na Veja, na Mombiju Que estudaram pra fazer Um produto bom, não é ninguém perto Do pobre, porque a misturinha de hoje eu falei Meu Deus do céu, por quê? Da onde que tiraram isso? Mas eu vou testar, Fubá, diz que é um produto de limpeza Cristalino que faz sua casa Pular pra cima, serve pra limpar banheiro Limpar chão, limpar vazia Limpar sapato, só não serve pra limpar boca De moleque que fala besteira Esse tem que ser com gosto de lavar roupa mesmo, não mentira Na verdade, a mãe falava que ia fazer isso comigo Gente, que não dá pra fazer então esse produto, se inscrevam Eu tô aqui salvando sua vida Pra você não gastar suas coisas com um produto que não presta Não assista esse vídeo de clandestino Fubá do céu, não judide-me Quem já tá inscrito, aperta o joinha Pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo Fubá, daí ele traz mais gente pra cá É só clicar assim, não vai doer seu dedo Aperta o sininho também pro YouTube Avisar você quando tem vídeo novo E vamos fazer esse produtinho agora, Fubá do céu Bom, então nós vamos colocar aqui, Fubá, uma coisa muito importante Que é 100 gramas de açúcar Que é bom que essas bactérias que tá no seu chão, no seu vaso, no seu banheiro Tiver hepatite Não é hepatite É diabetes Se elas tiverem diabetes, já sobe o açúcar, já morre tudo Deixa eu achar o 100 gramas aqui Dizem que não sobra uma, Fubá do céu A hora que elas lemberem o açúcar, elas começam a tossir Tosse, estribuxa, assim, ó A hora que você vê, tá tudo com as pernas pra cima Então vamos usar 100 gramas de açúcar É bom que se tiver formiga na sua casa também A formiga é um bicho muito encherido Então se elas verem que o banheiro tá doce Elas vão lá saber o que tá acontecendo A hora que elas lemberem Vai pro velório junto E vamos precisar de 100 ml de água também, Fubá Cadê? Colocar na bica aqui embaixo E vamos colocar aqui, Fubá Agora, você vai levar isso daqui no fogo, Fubá do céu Graças a vocês, agora nós temos um fogãozinho aqui, querida Olha só Tá pelando de quente já Vamos colocar aqui nosso caneco Ai, que chique, cheiro do céu Eu achei que eu ia estrear o fogão no vídeo de culinária Vai ser no vídeo de limpeza mesmo Colocar aqui no talo Tomara que preste, né? Se não prestar, acabou o vídeo agora E vamos mexer, Fubá Eu tô mexendo aqui com a Cuiê da visita Se vocês chegarem aqui em casa e pedirem um prato de qualquer coisa É com ela que vocês vão comer E vamos mexendo Aqui, deixa eu ver se tá esquentando Ai, parece que tá esquentando, Fubá do céu Meu Deus E vamos mexer Até dar uma fervida Que tem que ficar um tipo de um... Uma água grossa Um guspo de beudo que escarrou na porta do bar É naquela consistência Tomara que vocês não estejam almoçando agora Então vou mexendo aqui, Fubá Nossa, não é que o fogãozinho tá funcionando mesmo, Fubá? Nós já podem acampar, querida Apesar que não tem força lá, né? Melhor fazer fogueira mesmo Gente, mas isso aqui deve puxar uma força O relógio deve tá zunido assim, ó Deve tá saindo até a faísca Mas tudo pelo bem da ciência, né, Fubá? Não vai tá saindo fumaça, Douda? Onde será? Será que tem algum prástico que eu tinha que tirar aqui? Gente! Eu vou morrer assurficiado Onde será essa fumaça? Eu vou morrer entuchicado aqui Mas, meu Deus, tá fumacinho demais Ah, vai pro fumaça e tudo Imagina, a vizinha veio falando que tô fazendo limpeza E veio uma fumaça dessa aqui em casa Pensa que é macumba Das brava ainda Tá fervendo, Fubá Tá fervendo aqui Ai, meu Deus, que medo essa fumaça Vai mexer no Fubá Fé no pai que o produto sai Deixa eu colocar o paninho aqui agora Pronto, Fubá Depois que ferveu tudo Você pega seu traço e põe pra cá Gente, põe seu fogão lá fora Ai, tá quente Ai, senhor, tá uma labareda aqui em casa Deixa eu pôr lá fora, meu Deus Ai, minha casa tá cheirando freada de carro Agora, Fubá, você vai pegar essa água quente E vai pôr aqui dentro de uma tigela Nossa, que água amarela Será que significa isso? Olha lá, gente Olha bem aqui pra vocês Parece um exame de urina Será que meu açúcar é do mais barato? Será? Agora eu vou colocar aqui, Fubá 100ml de que boa Que essa diz que vai fazer a bactéria pular pra cima mesmo Vai chegar a perelecar no banheiro assim, ó Nossa, que fedor Minha casa já não tá na mancheirosa Agora cheirando que boa Vou colocar 100ml, então Cuidado pra não pular na sua roupa, Fubá Que a gente já não tem muito modelo O que a gente tem vai deixar manchar? Não dá certo Então é pra colocando devagar E mexendo aqui Gente, a que boa é batata mesmo, né? Olha lá, a água tava amarela Já ficou branquinha Meu Deus Nossa, que cheiro forte que levantou, Fubá E mexa Diz que tem que ter certeza que misturou bem Vai ficar um tipo de um cardo Olha lá, ó Deixa eu ver se não pulou na minha roupa Deus do livro Agora diz que tá na moda, né? As pessoas lá em Paris São Paulo Fashion Week Diz que lançaram a tal da moda tie-dye Que é aquela roupa toda manchada Olha, eu vou ser bem sincero As minhas amigas, dona de casa Que lava a roupa com que boa Com alvejante, com candida Já usa tie-dye faz muito tempo, querido Isso aí não é novidade, não Você vê um rico com a roupa manchada A turma fala assim Nossa, tá usando tie-dye Você vê um pobre com a roupa manchada A turma fala Nossa, é que boa, né? Perdeu a camiseta Não é assim, Fubá? Agora Num outro recipiente Hum, recipiente Como estamos Nós vamos colocar aqui, Fubá 100ml Mas agora é de água gelada Meu Deus Mas essa mulher tem que se decidir, Fubá Ou é água quente Ou é água gelada Ou tá querendo matar as bactérias Com constipado, né? Dá água quente Põe na água gelada Ela fica louca A hora que vem Tá tossindo Revira o zóio e morre Colocar aqui água gelada E vamos colocar Um quarto do detergente Diz que tem que ser o detergente Desse do transparente Não sei porquê Eu fico incrível Que essas mulher aqui Querem escolher a cor do detergente Mas pra nós saber o quarto, Fubá Você divide ele em quatro Um, dois, três, quatro Vai meio do zóio Um tanto aqui Assim do detergente, Fubá Mas é um quarto Arranca a tampinha E despeja na água gelada Pronto, Fubá Agora tampe de novo Isso aqui é um castigo pra tampar, né? Por isso que eu já compro do mais barato E pelo menos a tampa sai Aquele do mais caro Meu Deus do céu É um castigo Esses dias eu cheguei Mordei com o dedo Pra ver se conseguia Colocar de volta Saí cuspindo bolinha de sabão E vamos mexer aqui também, Fubá Tem que mexer delicadamente E não pode fazer espuma A mulher falou Ó, e fica a consistência assim Parece um... Parece a mesma consistência Daquelas babas Que a gente derruba No travesseiro Na hora que tá dormindo, sabe? Na hora que você acorda Tá aquela tatuagem E agora que misturou, Fubá É pra colocar esse produto aqui E misturar também Devagar Porque ela disse que não é Pra fazer espuma Então mexa delicadamente E agora, Fubá Ela falou que é pra deixar descansar Esse negócio Uns 15 minutos Então vamos deixar descansando Aqui e nós já volto Espere aí Pronto, Fubá Já descansou A vida não tá fácil, né? Tem um produto de limpeza Descansa E nós é só descadeirar no serviço Agora eu vou pegar Uma garrafinha vazia aqui Colocar o funil E vamos passar o produto Pra dentro da garrafinha Pra poder usar Nossa, vai tá mais grosso Fubá do céu Ai meu Deus Não vai caber Ah não, deu certo Olha lá, ó Dá um vidrinho Certinho, Fubá É muito importante Você colocar dentro Do vidrinho De produto de limpeza Porque se você Colocar dentro De uma garrafa normal Seu marido pode pensar Que é pinga E mandar pra guela Na hora que você vai ver Ele tá tossindo Que nem uma cabrita No meio da casa Bom, agora vamos lá Vamos lá pro banheiro Pra nós testar, né? Vou dar uma chasqueada No chão E dar uma varrida Pra nós ver o que Que o produto é capaz de fazer Gente, eu fui pegar a vassoura Lá, mas a vassoura Tá mais suja que o chão Como que vai testar o produto Desse jeito? Bom, vamos dar um jeitinho, né? Vamos dar uma moiada No chão aqui primeiro Pegar o caninho de chuveiro Chasquear água Aqui, fubá Isso aí dá pra dizer Agora sim E vamos jogar o produto No chão E dar uma esfregada Pra nós ver Dizem que essa aqui É o completo da categoria Vamos ver Hum, eu já gostei Que faz mais uma bonita Passar aqui Parece que tá limpando mesmo, fubá Gente, parece que é bom O produto quando é bom A gente percebe no esfregar, né? Eu tô gostando, fubá Vamos ver Já esfreguei Vamos passar uma água agora Pra nós ver Olha o carne amarelo Que tá saindo ali, meu Deus Dá até vergonha Essa visita verde Gente, dessa misturinha Que eu gostei Que ela pelo menos Faz uma espuminha Mais ou menos Que é pra gente ficar feliz, né? Que pobre gosta De produto de limpeza Que espuma Se ficar um mijo de égua Ali não ajuda nada Então eu gostei Deu uma limpada boa Não deu aquela clareada No rejunto Que todo mundo deseja Mas o chão ficou piscando Fubá do céu Então eu gostei Esse aqui até que presta Olha quem inventou Outra de parabéns, querida De vip de emprego Lá na Bombril Espero que vocês tenham gostado Sintra se assiste Assista um dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre Fubá do céu Seu chão pode não estar tão limpo Mas nada com a receitinha De balacobaco Da internet Não resolva, né? Tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau